Música Cachorro Cachorro Olha os cachorros Nós estamos aqui em trilha Nós os moleques aqui E galera, manda um salve aí galera E aí galera É aqui Não é aquela Que vai lá pra Capela do Milho É por aí Aí sabe aquele Só um corrido aqui pra cá Eles passam por aí Não sei nada a fazer né Da próxima vez Quando eu for Por iniciante ó Eu vou tá deixando o Instagram aí na descrição Corredorzinho aqui já Nós vai descer sempre um caminho novo aqui ó Nós vai ser lá embaixo na fazenda Então vamos correr que vai Tá quase de noite hein Só se for Tá sem freio Não tá fácil gravar não hein galera Não tá fácil gravar não hein galera Cuidado moleque Cuidado moleque Se as barras de vocês tá sem freio Vão devagar ó Pra você não se machucar ó É eu já passei por esse Por esse lugar aí que ele tá gravando aí Embalou embalou Já passei muito por aí Oi Aí tem um monte de quebra-mola que o pessoal que mora aí nessa parte da roça eles botam Quebra-mola assim na frente Coma-me hoje viu Coma-me hoje viu Coma-me hoje viu moleque Só gravando só do amor sozinha aqui ó galera ó Porque minha câmera deu pau Cuidado Cuidado você tá sem rabar que tem freio Tá lasquinho Vai Ó os moleque do grau Alô a garupeira ó É a garupeira Vai Vai Daniel vai Daniel bebeu A gente tava inventando ipiná Olha o que que tá Por que tanta violência Tá comendo um pouco de miojo hein Levanta pô Tá comendo um pouco de miojo hein Qual foi mano foi o que Do grau hein Do grau hein Do grau O moleque do grau viu É Depois você me ensina da gracinha beleza Vai no grauzinho aí ó O grauzinho aí ó Puxa aí que sobe fácil ó Aô Aô moleque doido Aô moleque doido Ei bora Aqui é o retão Caminho tá bom ó Tô Tô passando a frente deles todos viu Tô passando a frente deles todos viu Meu irmão aqui ó Meu clone Mas quem foi o clone Mas quem foi o clone Ele ou o outro Mas quem foi o clone Danilo ou Daniel Enxiga 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 Bora Germano Tô gravando Eita merda E calma 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 Vamos quebrar o câmbio Nós ficamos de pé Os moleque aqui só empolgados no grau hein Nossa aí pisou A estrada agora vai ficar zoada véi A estrada é cheia de pedra Calma mesmo em moto hein Terminando gente a gravação hein Chegamos Que bom gente Terminando gente o a gravação em Chegamos E bom gente Vamos ensinar esse vídeo por aqui Vamos bater um metro de like Pra nós cumprir Pra nós trazer mais vídeos com os amigos aí Da Trabalho Vamos bater aqui 70 likes nesse vídeo Com os moleques Trazendo mais vídeos aqui Com os moleques E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Se inscrevam no meu também E falou e até a próxima Lembre-se, quando eu comprar minha câmera Vou começar a gravar bike vlog com eles Mas enquanto eu não tiver minha câmera Vou gravar sem câmera mesmo Mas eles vão gravar